Hoje nós vamos começar uma nova série com mais 5 Youtubers, a PokéSquad. E no primeiro episódio, eu decidi testar a honestidade dos participantes. Eu de verdade espero que vocês gostem e apoiem essa série. E agora, bora lá! Aí pessoal, mano, começou a série nova aqui, velho. Todo mundo aqui, Yuri, Brinks, Capes, Alex ali em cima, Cegarão. Vem todo mundo aqui, conversando com todo mundo. E pessoal, bora então, velho, que a gente tem muita coisa pra fazer agora nessa nova série, velho. Bom pessoal, pra quem tá perdido, basicamente a gente iniciou uma nova série aqui no YouTube, chamada PokéSquad. E mano, essa série aqui é basicamente pra ser uma série multiplayer com vários Youtubers, mano. Todos esses Youtubers que estão aí no tab, vocês estão vendo aí. O canal deles vão estar todo na inscrição. E cara, meu objetivo aqui, velho, é basicamente a gente, mano, se divertir, gravar vídeo junto, gerar muito conteúdo pra vocês. Cara, a gente tem até o Pokéfone aqui, velho, que o mano Cegara fez pra gente. E mano, já tá logo o Yuri aqui, mano, vindo pra trás de mim, velho. Que isso, Yuri? E pessoal, olha isso aqui, gente. Olha esse telefone, olha essa logozinha, PokéSquad, velho. Mano, tá muito da hora essa série aqui. E verdade, pessoal, caso vocês gostam, mano, já sabe, deixa o like, mano. Bora tentar bater a meta de mil likes aí, que mano, eu conto com vocês. E bom, pessoal, pra esse primeiro episódio aqui, eu tô com uma ideia muito da hora. Que aí, basicamente, pessoal, eu vou precisar fazer bastante coisa, mano. O Yurizão tá aqui, mano, deixa eu... Opa, já tem um... Oh, meu Deus, eu vou tentar roubar aqueles negócios ali, pessoal, pra gente conseguir um dinheirinho, tá ligado, velho? Porque aqui ali, ó, vai ajudar a gente demais, velho. Ah, mano, o Yuri também tá indo lá. Não, Yuri, não! Eu tô vendo pelo minimap, velho, que Yuri tá indo, velho. Não, Yuri, não, Yuri! Não, velho, cadê? Pera aí, vai, mano. Ah, tá, eu já tô... Ó, pelo menos... Ó, eu tô vendo pelo menos onde tá o negócio, velho. Deixa eu ver, vai, corre. Nice, nice, nice. Meu Deus, onde que tá a porta? Ai, mano, a porta tá aqui. Sai! Ai, meu Deus do céu! Sai, Yuri, sai, Yuri! Tá, mano, beleza, beleza. Vou vir pra cá, nice. Ai, eu não consigo pegar. Eu consigo pegar isso aqui. Ah, mano, não tinha item nenhum, cara. Meu Deus! Não tinha nenhum item. Ai, velho, meu Deus, pera aí, mano. A gente não tá conseguindo abrir baú. Deve ser bug. Uh, uh, meu Deus. Peguei, velho, peguei. Mano, o Alexi pegou a madura, peguei a calça e não pegou nada, coitado. Ah, não, velho. Roubou o Yuri, na moral. Ô, Zane, tá triste aí, cara? Ô, Alexi. Coitado do Yuri, velho. Ele quebrou o balanço, pegou a madura e deu tudo, velho. Ô, eu cheguei e ganhei um peitoral, uma bota e um martelo de graça, velho. Fiz nada. Mano, eu peguei, velho, uma calça aqui, mano. Caramba, coitado. Ó, velho, dá a bota lá na porta, velho. É, vamos ser humildes, vamos pelo menos compartilhar aqui, ó. E o Yorizão, Yorizão. Eu vou dar uma varinha pra ele, vou dar uma varinha pra ele. Também tem um agião pra não falar que eu sou desumilde, uma maçanha aqui também. Pronto. Tá aí, pô, não, tá beleza lá. Tá aí, tá aí, tá aí. Pessoal, ó, pra mim é a primeira vez que funcionar então, basicamente a gente vai ter que procurar apricorne. Eu vou até perguntar pra pessoa se alguém já achou apricorne aí. E, pessoal, eu vou precisar pegar também um pouquinho de madeira pra gente começar a fazer as coisas. Ó, o Brin já achou, o Alex ainda não. Mano, o pessoal já tá bem adiantado já, ó, é. Então, realmente, as apricorne estão aqui no mapa, vai que dê algum bug ou aconteceu alguma coisa, né? E, bom, só o que... Ah, tá, já é, também achei, também achei. Mas, ó, pessoal, basicamente a minha ideia é o seguinte. Eu quero testar a honestidade das pessoas aqui no servidor. Né, pra gente ver se a série nova, né, vai ter muito... Vai ter esse pessoal pegando, né, velho, item da gente, tudo mais. E a minha ideia é fazer o seguinte. Eu quero fazer algumas pokebolas e meio que testar se o pessoal vai me roubar ou não, tá ligado? Então, pra isso, a gente vai avisar de bastante apricorne e procurar iron também, ó. Já roubou a apricorne preta, nice. Quer fazer, é, Ultra Ball. Ó, mais uma rosa, talvez a gente pegue mais uma dessa pokebola aqui também. E, pessoal, mano, tô muito feliz, cara. Essa série aqui, mano, eu quero muito que dê muito bom. E, cara, ó, meu pokémon já morreu, já, tadinho, velho. Eu nem mostrei meu pokémon pra vocês, deixa eu dar um reel nele aqui. E, bom, pessoal, meu pokémon, pra quem não viu, mano, foi o Scorbunny, mano. Sim, a gente tá com o Scorbunnyzão aqui. Né, mano, que é o pokémon que eu tô pegando aí direto aí nas séries, né, mano? E, mano, é um pokémon que eu curto bastante. E, mano, já achei até uma caverna aqui, mano. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou pegar algumas madeiras, mas já vou tentar minerar, porque a gente vai precisar de bastante área pra começar, velho, a fazer as coisas. É, mano, nossa, aqui tá cheio de caverna. Olha isso aqui, pessoal. Olha o tanto de caverna que tem. Ó, já tem área aqui, nice. Bom, né, como sempre, a gente tem que fazer aqueles itens básicos, né, do Minecraft. E já começar a pegar, então, nossos utensílios, pessoal, pra gente começar a fazer a nossa trollagem. Ô, velho, o Cap já achou até diamante, mano. Ah, que isso, pô? Que isso, o cara já tá achando diamante, velho. E eu já peguei esse bloco aqui, mano, que vem dois irons, que da hora. Ó, já tem mais um aqui também, ó. Nossa, esse aqui já tava cheio. Ó, e, pessoal, pra ver as minhas contas, eu vou precisar de nove irons pra fazer a bigorna, mais cinco irons, senão já dá 14, mais três. Mano, eu vou precisar de pelo menos uns 21 irons, viu? Então, bora vir aqui nessa caverna aqui, mano, que eu tenho certeza que a gente vai achar bastante. Ó, o Brinks aqui, cara. O Brinks aqui. Fala, mano, Brinks. Tô nada de você perdido aqui. Cara, eu tô, mano, eu tô procurando umas coisas pra me fazer. Fazer os meus itens aqui, cara, que eu tô precisando. Ô, aonde você pegou a armadura também, velho? Eu acabei de encontrar a Kalexia e você tá com peitoral, tá com machadinho, tudo, velho. A gente roubou o Yuri, coitado. Mano, eu vi mesmo que vocês foram e roubou tudo, hein? O Yuri tá aqui. Aí, Daniel, ó, já tá aí, ó. Só queria dizer aqui, ó. Nossa, o Pokémon me chamou de batalha aqui. Qual é que é a coisa que você precisava, pode falar comigo, entendeu? Ô, Brinks, eu tô até precisando de uma coisinha, viu? O que é que você precisa? Fala comigo. Cara, eu tô precisando de Black, Apicorne e Amarela também. Pior que eu só tenho a Red e a Blue, velho. Ai, meu Deus, nossa. Sabe quem que tem Amarela? Quem? Eu acabei de ver, o Alex aí. O Alex, você tem Amarela? Tem, 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 tem. Opa, então eu vou lá conversar com ele, velho. Depois você dá um TPA nele e conversa com ele aí, porque a gente tá com umas ideias de fazer uma farmzinha aí, qualquer coisa, se você animar, você vem conosco também, entendeu? Pode ser, então, pode ser. E você tá indo bem aí, falou que você... Ô, eu tô meio perdido que foi atrás das coisas, entendeu? Só que não achei uma vila. Só procuro de uma também, porque ajuda demais, entendeu? Ah, a vila ajuda muito, velho. Falou, meu irmão. Até já, mano. Falou, falou. Tá, pessoal, então eu já peguei aqui alguns, mas, né, alguns ferrozinhos e, mano, agora basicamente falta esquentar eles, mano, pra gente já começar a fazer as nossas Pokébolas, mano. Porque eu não vou poder fazer muitas, obviamente, né, porque, velho, vocês estão ligados, né, pessoal? Vocês estão ligados que, velho, não vai dar pra gente fazer tanto, porque, mano, esperar, mano, a Pecone crescer é muito, mano, é muito demorado. Então, já vou colocar pelo menos esses árvores aqui pra esquentar. Enquanto vai esquentando aqui, eu vou dar mais uma explorada aqui nessa... nessa caverna e vou pegar mais itens, né, velho? Que vai que depois dá pra gente negociar, mano, com o pessoal, velho, a área e tudo mais. Bom também, pessoal, que eu já faço um pouquinho de ferramenta pra mim, velho, porque eu não tô com nada. Aí, pessoal, fiz bastante item aqui, também fiz minha bigorninha. E, pessoal, olha pra você ver, pessoal, o Cegara veio aqui e me deu 5 Pokébola comum, gente. Sério, mano, o Cegara é muito óbvio. Ele acabou sendo aqui, ele deve estar até ali andando pela frente, ó. E, mano, isso aqui vai ajudar a gente a fazer a trollagem já. Porém, gente, eu ainda tô na minha mente tentar pelo menos fazer uma Ultra Ball, sabe? Eu queria muito fazer pelo menos uma, pra ver se a gente consegue trollar o pessoal melhor, velho. Porque, mano, Pokébola comum, às vezes, não chama tanta atenção que nem uma Ultra Ball. E fala, meu mano, o que é? De boa, velho? E aí, generalzinho, amigão. Aí, já tá com mochila? Mano, tenho coisas pra te mostrar e eu tenho um presente pra você também, amigão. Mentira. Se você aceitar. Eu quero. Mano, sabe o que aconteceu comigo? O quê? Eu achei um ferreirinho e olha o que eu achei. Que que é isso? Ah, foi assim que você achou diamante? É, amigão, amigão. Ô, deixa eu te perguntar, já tem algumas Pokébolas? Algumas Pokébolinhas? Cara, tem 5 Pokébolas, velho. Eu tenho 5, amigão. Ah, então toma aqui, então, 3-0 também, pô. Uh, valeu, então, valeu. Ó, tá bom demais, hein? Troca de coisa aqui, amigão. E, ó, o... O Brincolas tinha falado pra mim que vocês estão com a ideia de fazer uma farm de apricornis gigantesca. É, a gente tá querendo, velho. E eu topei, tá? Eu topei entrar também pra gente fazer um negocinho e ajudar todo mundo, velho. Não, então pode ser, então, cara. Quanto mais pessoa, melhor, né, quer? Né, Brinks? É, quer dizer. Eu confundi o nome. Boa. Obrigado. Obrigado por me chamar de Brinks, ó. Não tem problema, velho. E o seu pokémonzinho aí, já batalhou com ele? Cara, ainda não. Em falar nisso, ele tá até morto, eu não sei porquê. Mano, o meu tá level 7 aqui, não evoluiu em nada. Também não evoluiu em nada, não, velho. Tô primeiro focando em pegar pokébola, tá ligado? É, sim. E a apricornis, conseguiu achar bastante? Mano, a apricornis só tem duas rosas e uma preta. Mano, eu achei uma rosa, uma branca e uma azul, velho. Tá difícil de achar a apricornis. A amarela é a boa, né? É, a zé que é a boa, né, velho. Pra fazer umas outra bolzinhas, né? Aham, isso é mesmo. Vou andando ali, vou procurar o outro pessoal ali também, velho. E, mano, a terra é a próxima, hein? Ai, peraí, como é que você conseguiu essa mochila aí? A mochila, eu achei também não ferreiro. Ah, foi? Foi. Caraca, que da hora, velho. O cara já tá com mochilona já, velho. É, fi, mas é, Zaniras. Tamo junto, amigão. Tamo junto, velho. Vou indo, tamo junto, é nóis. Falou. Ó, pessoal, então a gente tá... Mano, então, o Brinks deu pra gente 10 pokébolas... 5 pokébolas comuns. Então, agora, pessoal, a gente já tem 10 pokébolas. Mas já dá pra gente começar a fazer, então, a nossa trollagem que a gente quer tanto fazer. Porém, eu ainda tô na meta de fazer uma pokébola diferente, cara. Pelo menos uma outra ball, sabe? Ó, já achei também mais uma pecorna branca, então, aqui. E esse aqui é mais uma pecorna rosa? Opa, pessoal, então a gente tem 3 pecorna rosa. Peraí. Pessoal, com 3 rosas, a gente consegue fazer essa daqui, ó. Que é a Love Ball, mano. Deixa eu ver se tem como fazer alguma com uma rosa e preta. Outra pra gente fazer a Timer Ball também. Então, pessoal, deixa eu fazer o seguinte. Na verdade, eu vou fazer a Love Ball, porque vai ser mais fácil mesmo. Então, eu já vou colocar as pra esquentar aqui. E já vou, pessoal, também aproveitar, pegar a minha craft table e fazer a basezinha das pokébolas. Enquanto vai esquentando as pecornas aqui, eu já vou martelando essa parte aqui que é bem chatinha, véi. Tá, agora é só fazer, então, as basezinhas e martelar agora as bases de cima, né? E, bom, pessoal, eu esqueci também que eu tinha que pegar um pouquinho de pedra pra gente assar, véi. Então, eu já vou pegar as pedras aqui, botar pra assar e já vou fazer as pokébolas. Aí, pessoal, nós já fiz aqui, já tirei todos os itens. E, pessoal, deu pra mim fazer 3 Love Ball e 10 pokébolas. Já aproveitei também, já fiz, né, os chests agora, as placas. Vou pegar o pessoal na nossa trollagem, mano, pra ver quem que vai ser honesto ou não, pessoal. Caga, mano, essa aqui é uma pergunta que eu quero saber, cara. Quem vai ser honesto ou não? Ó, tá todo mundo jogando aqui ainda. Então, cara, mano, a primeira pessoa que eu vou tentar trollar, mano, tentar trollar, não. Tentar ver se é honesta vai ser o Yuri. Olha o generalzinho, mano. O que que tá acontecendo aqui? Mano, viemos fazer perguntas para o Yurizão, mano. Ah, é? É, sou tipo o professor da galera, o general. Ah, entendi. Você tá ensinando o pessoal, então, Yuri. Tô ensinando ele. Ô, general, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui atrás. Olha aqui o que eu creio, ó. Calma aí, jogou aqui no seu. Ah, tá. Olha aqui o que eu creio. Mentira, já tá capturando o primeiro? Level 6, ó. Tava passando ali, donado ele ali. Que isso, meu. O cara já tá com o Pokémon, velho. O bicho tá bem, bicho tá bem. Que isso, cara. Que isso. Tá, pessoal, já tô aqui no Yuri, então. Eu vou escrever agora uma placa não, não pegar. Pessoal, eu vou sair e vou chamar o Yuri agora. Eu acho que eu já quero capturar um Pokémon. Ô, Yuri, Yuri. Oi, Yuri. Yuri, você tá aqui? Você tá aqui onde a gente tava? Mano, eu tô, eu tô perto. Vem cá, cola aqui, então. Vem cá, você consegue vir de mim aqui rapidão? Vou te dar TPA. Barra TPA. Vem cá, isso. Vem cá, vem cá. Rapidinho pra você ver o negócio, velho. Me mostra aí, me mostra aí. Mano, olha pra você ver o que eu achei aqui, mano. O que que você achou? Vem cá pra você ver. Coloca aqui, tá me vendo aqui? Tô, tô seguindo, tô seguindo. Ó, vem cá pra você ver, mano. Olha o que você vê que tá aqui, velho. Seguindo. Não pegar. Não pegar. Olha o que tem dentro. Tem 3 Love Balls e 10 Poké Balls normais. Quem que botou isso aqui? Não sei, cara. Eu tô testando a honestidade do pessoal, cara. Olha isso, mano. Você que botou. Você não é honesto, cara. Você não é honesto, cara. Você não é... Bota aqui com essa Poké... Bota aqui, Yuri, que isso? Bota com essa Poké Balls aqui, cara. É minha, é minha. Eu tô testando a honestidade do pessoal, cara. E você não passou no primeiro teste, Yuri. Que isso, Yuri. Não passei, mano. Meu Deus. Ih, Yuri. Que isso? Me dá meu baú também, cara. Vai pegar até o baú. Ah, mano. Achado não é roubado, general. Tá de brincadeira. É, mas se bem que eu também roubei a Poké... Então é a armadura sua, né? É, então. Isso que eu ouvi, galera. Lá no início, o Zanerau roubou na baú, velho. Eu roubei esse meu baú, mas, ó. Não, cara. Chateado, viu? Chateado com você. Não, mas pera aí, ó. Me dá uma love ball. Eu vi que você tem três. Me dá uma aí, me dá uma aí. Isso aqui é um... Você não tá merecendo, cara. Você não tá merecendo, mas eu vou te dar só pra você ter uma. Como assim, cara? Cara, eu tô não passando no teste, não, cara. Eu tô não passando no teste. Ó, e tá aqui. Me devolveu a minha placa aí, cara. Até a placa você tá pedindo? Ué, cara. Ué, você tá pegando as coisas a mim, ó, que eu vou pedir, pô. Meu Deus. Não, ó. O cara, que isso, pessoal? E aí, Zanerau, o que você tá aprontando aí, mano? Não entendi nada. Mano, eu ia tentar fazer uma trollagem com você, mas não deu, velho. Caraca, apareceu um slathing aqui. Que legal, velho. Meu Deus, eu fui tentar fazer uma trollagemzinha, mas não rolou, não rolou. De boa. Ô, você encontrou algum abra por aí? Mano, eu não tô procurando um pokémons aí, você acredita, velho? Sério? O que vocês estão fazendo, mais ou menos? Mano, eu tô só tentando fazer uma trollagenzinha contra o pessoal. Eu ganhei isso aqui, ó. Fight case. Eu ganhei isso aí, eu não sei o que que serve. Mas eu tento fazer uma trollagenzinha com o pessoal, só que você não caiu, né, Cegara? Infelizmente. Nossa, mano. Ah, ainda bem. É, ainda bem, ainda bem. Mas então, Cegara, eu vou lá então, hein? Beleza, mano. Então, boa sorte aí. Valeu, valeu. Aí, pessoal, eu cheguei aqui no Alex, então, ele tá lá pra cima. E, velho, ó, eu deixei aqui esse baú aqui, mano. Não pegar. Tá ligado? E agora eu vou entrar lá na cauda dele. Alexi, Alexi. Opa, fala, Zaneral. Cara, mano, você tá aqui ainda? Cadê você? Eu tô no servidor, só que eu tô um pouquinho longe. Eu tô caçando um lugar pra gente plantar as aplicornis. Tu não pode me dar TPA aqui rapidinho, não, velho? Posso? O que que deu? Mano, olha pra você ver o que que aconteceu aqui, velho. TPA, Zaneral. Aí, eu aceitei. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. O quê? Olha o que que tem aqui, velho. Eu tava andando por aqui, né? Você tá, eu, né, velho? Eu te procurei e tudo mais. Aí, eu sei o que eu achei aqui, velho. O que que é isso? Olha aqui. Não pegar. Não pegar. Não pegar, aí tem Pokébola lá dentro. Dez Pokébola e duas Pokébolas do amor. Não, não fui eu, não. O que aí, mano? O que você não faz aí? Pega ou não pega? Que faz? Ah, não vou pegar, não. Não é meu. Ah, não vai pegar, não? Não. Você tem certeza? Mano, eu tô afim de pegar, velho. Tá afim de pegar, não? Vou pegar, pega aí. Não, não. Se eu fosse, eu deixava aí, velho. Eu não vou pegar, não. Ah, mano, será? É, vai com o cara. Deixou ir sem querer. Não, realmente, pô. Ô, Alex, tu passou, viu, amigo? Tu passou no teste. Que teste? É, eu tô fazendo um teste, Alex, pra gente ver quem são as pessoas mais honestas do servidor, entendeu? E assim, teve gente que já não passou, tá? Teve gente que já não passou. Certeza que foi o Brinks. Não, não foi. Ainda não testei ele. Eu vou ter certo daqui a pouquinho. Ó, mas, ó, eu vou te dar duas Pokébolas só porque você foi honesto, tá bom? Nossa, tá vendo? Honestidade vence. É, honestidade vence. Então, Alex, muito obrigado aí, velho, por ser honesto, tá bom? Muito obrigado. Eu pensei que eu poderia receber esse machado aí por ser honesto, né? Acho legal. Não, mano, mas aí você já me quebra. Eu vou fazer um pra você, pode ser, depois? Ó, topo, aceito, gosto de presente. Então, pode ser, então, pode ser. Falou, Alex. Falou, Leidão. Aí, pessoal, então, mano, o Alex foi realmente muito, muito, muito velho. Honesto com a gente. Então, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte. Eu não vou ficar mais procurando o pessoal, eu pedi o pessoal me dar TPA e vou colocar o baú aqui de novo, vou chamar dessa vez o Brinks, mano. Ó, vou colocar então aqui, vou colocar então umas Pokébolinhas, vou colocar nossa plaquinha aqui de não, não pegar. Vou ver, pessoal, se, mano, se alguém vai realmente ser honesto aqui, hein? Ó, vou chamar o Brinks aqui, então, agora. Aí, pessoal, ó, o Brinks já tá vindo aqui. Fala, Brinks, tá aqui, velho? Opa, Zanino, você tá aqui, fala comigo, meu parceiro. Ó, Brinks, é o seguinte, eu segui o Alex até aqui, tá ligado, mais ou menos? E, mano, eu perdi ele de vista, só que aqui, olha o que que eu achei, velho. O não pegar. Eita, o que que eu achei? Não pegar, olha aí, pra você ver. Olha aqui. Pokébol, Love Ball, mas será que isso aqui é do Alexei? Então, eu não sei, cara, aí eu te perguntei, é seu isso aqui? Você que tava andando por aí também? Mano, não, não, eu tava bem longe, pela verdade, eu acho que tava do outro lado, eu tava lá com o Capzão, velho. Não, mas, mano, aí, o que você acha, velho? Será que não? Você pega, deixa aqui, tem uma placa falando pra não pegar, né, velho? Mano, não sei, velho, acho que, sei lá, acho que vai ser sacanagem se a gente roubar. Você acha sacanagem, velho? Ah, mas eu tô pensando em pegar, velho. Ah, não faz isso não, velho, depois a gente vai atrás. Não, você quer dividir, não? Não, deixa aí pra ele, vai que ele demorou pra pegar assim, entendeu? Ah, entendi, pô. Entendeu, entendeu? Não, então, velho, não, eu só queria saber mesmo, se era seu, tá ligado? Porque senão eu ia pegar aqui, velho. Não, não é meu não, velho. Não, deixa aí, deixa aí, vai com o Alexei aí, já já ele tá voltando e tal, ele vai atrás, entendeu? Ah, tá, pode ser dele, né, realmente, pode ser dele, velho. Que é esse, Zandral, que tem que tentar roubar os outros, rapazes? Não, 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 tô não, cara, para com isso. Que que é isso? Ô, Brinko, mas eu vou te fazer uma revelação, cara, eu tô fazendo um teste de honestidade, ó, isso aqui é tudo mesmo, velho, velho, isso aqui é tudo mesmo, ah, tem que ser esperto, né, senão, só porque você foi honesto, ó, já teve gente que roubou, tá? Sério? Já teve gente que roubou, vou nem falar quem quer não, mas ó, como você foi honesto, vou te dar duas porquê-bolas aí, e tamo junto, hein, Brinko? Tamo junto, hein, obrigado, valeu, valeu. Aí, pessoal, já chamei o Caps aqui, velho, deixa eu dar a barra TPA Sept aqui nele. Aí, Capsão, chegou aqui, mano? Opa, cheguei, amigão, e aí? Ó, Caps, é o seguinte, mano, eu tava seguindo o Alex, ele tava andando por aqui, tá ligado? Sim, sim. E, mano, na hora que eu perdi ele de vista, e na hora que eu vi, mano, tinha esse baú aqui, ó, escrito não pegar, e tinha umas poké-bolas dentro, tá ligado? Uh, tem uma love ball aqui. Love ball e poké-ball, e eu vi, mano, que o Alex aí, ele tava com umas love ball na mão, sabe? Sim. Aí, tipo assim, eu te perguntei, eu te chamei aqui e vou te perguntar, mano, você acha que a gente, o que vocês acham que ele deve fazer? Deixa aqui, não deixa, é seu isso aqui? Mano, não é meu, mas se o Alex aí deixou aqui, pô, mas por que que ele deixaria... É, eles queriam pegar, tá ligado? Por que que ele deixaria do nada um baú, sendo que ele tem também a encheche, né? É por isso que eu não tô entendendo, velho. Tipo assim, se é dele realmente, se não é, se é de alguém, você acha que ele deixa aqui? Será que isso aqui não é um teste dele? Pra saber se alguém vai vir roubar? Pode, é verdade, ele pode estar olhando antes de algum lugar. É, e aí quem pega ele vai ficar bravo, vai tentar se vingar, é, não sei, hein? Não, pode ser, né, cara, pode ser, né? Pois é. Mas então você acha que ele não deve pegar? Ah, é, eu acho que melhor deixar ir, né? Se ele botou aí e falou não pegar, é melhor deixar ir, né? Ah, entendi, não, é, beleza, então. Ai, Kebs, vou falar pra o Tu que isso aqui é tudo meu, cara, eu tô fazendo um teste de honestidade, Kebs. Ah, meu Deus. Teve uma pessoa do servidor aqui, Caio, uma pessoa. Quem que foi? Meu amigo, foi o Yuri, você acredita, velho? O Yuri falou pra pegar tudo? Não, o Yuri pegou, ele pegou, ele pegou tudo. Ô, Largo, ele pegou mesmo? Pegou, velho, ó. Mas como tu foi honesto, Kebs, eu vou te dar duas Pokébolas de presente. Ô, muito obrigado, Zanelzinho. Tamo junto, mano. Tamo junto, tamo junto. Aí, pessoal, então, mano, a maioria do pessoal foi realmente, velho, honesto aqui no servidor, mano. O pessoal não quis pegar nessas Pokébolas. Velho, eu não vou fazer Concegara, né? Porque na hora que eu fui fazer Concegara, ele viu eu escrevendo. Então, basicamente, velho, não daria pra fazer, velho, ele me viu. Calejando, porém, velho, das cinco pessoas que a gente fez aqui, uma pessoa que foi o nosso amigo Yuri, cara. Ele quis salvar a gente. Mas, pessoal, obviamente, mano, isso aqui é tudo brincadeira, mano. Mas, pessoal, então, velho, mano, de verdade, espero que vocês tenham gostado aqui desse primeiro episódio. Caso queiram mais, velho, episódio da série aqui e tudo mais, comentem, por favor. Também comentem, pessoal, os Pokémons que vocês querem capturar, né, que eu capture, na verdade. Comentem pra mim. E aí, gente, eu vou ficando por aqui, então. Muito obrigado por tudo, valeu, falou, fiquem com Deus. Eu, de verdade, espero que vocês apoiem a PokéSquade. Tchau!